Porque eu não mudo te ouvir, eu Daqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Podem me prever, podem me fazer Podem até deixar de ser Podem me prever, eu não mudo te ouvir Daqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Se não tem água, eu juro que você vai Se não me cair, eu vou voar De novo nasceu e deixe atrás Deixe atrás, deixe atrás Daqui do morro eu não saio não 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 Daqui do morro eu não saio não